Música Olá a todos, sejam bem-vindos ao Clé de Pau e Salto Alto. Hoje vamos fazer transa recheada. Música Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de meter like, de subscrever o canal aqui em baixo e seguirem-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Blog, Instagram e TikTok. Nós decidimos trazer-vos esta receita porque embora um bocadinho demorada, porque a massa tem que levar, é muito simples de fazer. Só requer um bocadinho de paciência, mas é o lanchinho ideal para qualquer ocasião. Dizem-vos desculpa por esta ausência demorada, mas às vezes a vida obriga a isso. Mas agora estamos de volta cheias de força, receitas e muitas novidades, por isso fiquem desse lado. Mas deixem-me-nos de conversa, se querem aprender a fazer esta receita, venham connosco. Na cuba da máquina de fazer pão, coloquei o leite, a água, a manteiga, o açúcar, o sal, a gema de ovo, a farinha, e por fim o fermento seco. Deixamos trabalhar a massa até que fique lisa e homogénea. Agora vamos dividir a massa em 3 porções idênticas. Fazemos um rolo e achatamos bem, estendendo a massa até obter 3 porções idênticas. Música 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 Para o recheio vocês podem usar creme de pasteleira ou creme de ovos, desde que esteja bem fresquinho. Se vocês não souberem como fazer estas receitas, acedam ao link. Música Música Recheamos cada porção com creme de ovos, Música Fechamos os rolos e em trançamos. Música Tentem fazer os rolinhos mais ou menos da mesma espessura para que a trança fique mais homogénea. Música Colocamos a trança num tabuleiro forrado com papel vegetal, preenchemos as fissuras com mais um pouco de creme e cobrimos com um pano. Música Deixamos levedar em local seco e quente. Música Depois da massa levedada, levamos ao forno para assar. Música Coloquem na parte mais baixa do forno para que ele não comece a queimar muito rápido por cima. Música Música Ainda quente, pincelamos com leite morno e polvilhamos com açúcar em pó. Música Para que fique brilhante, não se esqueçam de pincelar então com leite quente com açúcar. Música E cá está a nossa belíssima trança recheada. Música É um destino que acompanha muito bem com o chá e já viram aquela massa crocante por fora e macia por dentro. Esperamos que fiquem por cá, pois temos muito mais receitas para vos mostrar. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de meter o vosso like e partilhar com os vossos amigos e também não se esqueçam de nos marcar nas vossas receitas. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música